o making of não, não vai dar está trocado, está pretão o sol de lá você vai aprender você vai aprender a mexer com filmagem já está rodando aqui você tomou banho mesmo? não, você não está aparecendo não Fala galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Soul Fishing Brasil estamos aqui no Tocantins na presença dela, minha parceira de marca Yasmin Zanon se você não conhece Yasmin, siga nas redes sociais e aí, vamos pegar uns peixinhos no Tocantins? vamos, se Deus quiser, acertar uns bonitos ok, estamos aqui na pousada Canabrava com o guia Godoy Caio Barra Alemão Barra Bebedor e a gente vai tentar pegar uns peixinhos aqui, se pegar peixe vamos mostrar, se não pegar vamos mostrar também que eu vou gravar, além da Yasmin vou gravar com os outros staffs que estão aqui com a gente, nós estamos aqui gravando algumas, alguns takes para a Daisen todo enjoado fazendo ensaios fazendo ensaios em... e fazer as fotos e tudo aqui o cara não faz nem a barba aqui é o Chris acho que é um barbeador aí quem quiser me patrocinar aí uma barbearia vê se assim já não dá para pegar vamos soltar isso vai então e chupa a minha abatidez tu não filma né Godoy? não, eu estou... a abatidez mais bonita do sul do Brasil aqui é making of, eu quero pegar cabeleira, queda essas coisas eu quase caí tem mais um take nunca atrapalhe um oriental pensando bebendo e nos divertindo e comendo churrasco então bora para a água? bora vamos ver quem pega o maior? vale qualquer espécie vai, bora! que vossa foi é briga com o bicho já com o dá já com o dá? já com o dá e a cavalo é? é mesmo? tem ah, está ali não, é um já com o dá é? vamos tirar isso Godoy, vai tirando da Yasmin vê se tu consegue o outro está perto ainda? está vendo ele junto? não já separou o casal vem cá, vamos tirar caraca, hein? miúdo do já com o dá e vou dizer mais para quem não pegou nada de peixe não zera a pescaria porque, né? não tem o que zerar tem que zerar vem cá está trazendo aqui ai, achei que ia perder lá puxa puxa, 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 puxa para já com o dá antes que eu te perca abre a boca fiote dá esse pulsar aí se não ele vai acabar soltando não, não fica sopa não aí caraca, hein? miúdo do já com o dá você aí de casa explique quando você não pegou nenhum peixe você pega o já com o dá acontece o que? é azar só ou zero uma pescaria zerada? segura aí que o filho é teu e pelo amor de Deus você aí do canal tenha respeito temos uma dama aqui, né? então pega pega leve nos comentários aí bando de... eita aí ó, mostra aí esse é o jacundar para quem não conhece vamos tirar essa isca aqui quer bater uma foto? ou dá azar? vamos bater uma foto porque... vamos bater uma foto fica aí então que eu vou bater uma foto segura aí tira aí Yasmin deixe suas palavras para o canal me ajuda Yasmin me dá seguidor vai eu tô pedindo o seu que tem um monte gente meu peixe vou soltar ele aqui a galera que quiser me seguir no Instagram é Yasmin Zanon segue lá e a gente conversa fala da tua operação Yasmin a gente tá com uma pousada lá em Teus Marias que quem não conhece eu já conhece pode entrar comigo em contato pelo Instagram depois eu pedi o Filipe deixar meu contato aqui embaixo quem quiser precisar de guia de pousada a gente tem a estrutura toda lá para receber a galera obrigado vamos lá tentar pegar um tucuna aí pesada ou uma bicuda e eu perdi uma cachorra valeu olha aí Felipão e o resultado da equipe da Yasmin depois do pós-trabalho acabou depois das 18 destruída após um jacundá o que um jacundá não faz o que um jacundá não faz acaba com o pescador na verdade o jacundá não tirou pontos tirou o ânimo tirou a essência zero zero é menos um nem zero é menos um o pessoal vai chegar algum amigo vai falar nossa pescou com quem lá pescou com o Felipe nossa foi legal sim pegamos um jacundá nossa que bad para minha carreira a pescaria foi boa quem foi boa foi um peixe é verdade a pescaria foi boa eu concordo com você é uma pescaria boa e aí Olha a estrutura do canabrago, braço, lago separado, esse é o lago principal. Lago principal aqui da água mais limpa, temos mais cinco lagos pra varar. É doido, vai pinchar ainda. Não, tá certo, tem que puxar. Viu, saiu um 60 aqui, viu? A gente vai sair pra cá amanhã cedo. Não sei se amanhã eu vou pro livro. É. A gente tá sempre aqui pra lagoa, finalzinho da tarde bater aqui. Qual lagoa? Lagoinha, afunda? Ir direto, o primeiro lado. Ou vir aqui, direto, três e meia, quatro horas da tarde. Sai no motor elétrico aqui, ó, de lá pra cá, ó. Viu, viu? 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 O que é isso?